Eu não sou cartomante ou quiromante para fazer previsões. É preciso aguardar os fatos para decidir o que fazer. Decidir ou não decidir o que fazer. De modo que a única coisa que eu posso garantir, e o país sabe que é exatamente isso que vai acontecer, é que eu conduzirei o Senado com isenção, com responsabilidade, com independência e seguiremos o calendário já adotado em circunstâncias iguais. Tudo tem o seu tempo. O impedimento também tem o seu tempo. É importante que se observe os prazos e seja isento. Se o presidente da casa não for isento, não guardar a independência, a responsabilidade que deve ter no cargo, ele acabará desequilibrando o processo e esse não é o meu propósito. Eu não estou acompanhando esse processo nos bastidores. Eu acho até que esse fechamento de questão nos partidos é uma forçação de barra, porque o que nós vamos ter é o julgamento do impeachment, que mais do que uma questão partidária é, sobretudo, uma questão de consciência. Obrigado.